Erika Esch, atriz de Todo Mundo em Pânico 5, morre aos 46 anos. A atriz Erika Esch, mais conhecida pelo filme Todo Mundo em Pânico 5, morreu aos 46 anos em decorrência de um câncer. A família de Esch confirmou a morte da atriz por meio de comunicado ao site TMZ. Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de nossa querida filha, irmã e amiga Erika Chantal Esch. Após uma longa e corajosa batalha contra o câncer, ela fez sua passagem pacificamente cercada por seus entes queridos, diz a nota. Esch foi descrita pelos familiares como uma mulher incrível e uma artista talentosa que tocou inúmeras vidas com sua sagacidade afiada ao humor e entusiasmo genuíno pela vida. Os parentes da artista ressaltaram que a memória dela viverá eternamente nos corações daqueles que a admiravam e agradeceram as expressões de amor enviadas pelos fãs. Erika Esch esteve no elenco dos filmes Todo Mundo em Pânico 5 de 2013 e Fantasma e Companhia de 2023. Na TV, ela atuou em séries como Real Husbands of Hollywood, Survivor's Remorse e Reunião de Família. É com pesar que comunicamos o falecimento da atriz Erika Esch do filme Todo Mundo em Pânico 5, aos 46 anos. A TV, ela atuou em Pânico 5, aos 46 anos.